A síndrome de Dow é um distúrbio genético causado quando uma divisão celular anormal resulta em material genético extra do cromossomo 21. A síndrome de Dow provoca uma aparência facial distinta, há atrasos no desenvolvimento e pode ser associada à doença cardíaca ou até da tireoide. Ao longo da vida de um portador da síndrome, toda a educação é feita de forma personalizada e especial. Aqui em Boa Vista existem escolas municipais que são capacitadas para receber essas crianças com síndrome de Dow. Aqui na Escola Arco-Íris, esse trabalho é feito há três anos. Eu vou te mostrar um pouco da rotina desses alunos. Vem comigo! A escola atende alunos do Maternal à quarta série. Três alunos aqui possuem a síndrome. Mas hoje eu vim conhecer a pequena Ana Letícia, que tem só oito anos. Esperta e muito inteligente, ela ainda tem uma certa dificuldade na visão. O que não impede que os olhinhos verdes brilhem ao ver os livros que tanto adora. Você sabia que agora você é a repórter e eu sou o teu entrevistado? Você gostou da brincadeira? É, é a brincadeira. É legal? Então olha ali para a câmera e manda um beijo. A escola é estruturada. A sala é equipada e recebe alunos especiais diariamente. Nós temos três crianças com síndrome de Down aqui na escola. São crianças super amáveis, inteligentes. Crianças que têm uma ótima aceitação. A escola, em um horário, eles têm um atendimento no ensino regular. E no outro horário, eles têm um atendimento na sala de recurso multifuncional. Onde tem um atendimento voltado para a questão mesmo da concentração, do desenvolvimento psicomotor. Cleia é a cuidadora da Ana Letícia aqui na escola. É ela quem acompanha a pequena na alimentação e nos outros afazeres. É um desafio, porque a visão, as atividades têm que ser em alto relevo, tem que ser negrito, as letras têm que ser maiores. Então é um cuidado bem especial, porque muitas vezes, fora da sala de aula, na sala de aula, porque às vezes a baixa visão atrapalha. Quando vai correr, quando vai escrever, eles escrevem muito pertinho mesmo, olhando, que requer muito aí. Mas ela é ótima, ela tenta aprender tudo, conversa bastante, agradece, é muito educada. Ela participa de tudo que tem na escola. Ela já tem mais, ela se interage mais com as outras crianças, porque quando ela chegou, você vê que quando a criança chega, ele tem aquela dificuldade, porque ele fica só em casa, sai pouco. Então, agora não, agora ela já se interage com as crianças, sabe quem é quem, sabe quem todos os professores, os colegas, os funcionários da escola, todos ela chama pelo nome. E é assim que a rotina da Ana segue. Tão normal como de qualquer outra criança. É normal, tipo, a gente passa, eu passo assim, aí eu dou um abraço nela, eu falo, oi, tudo bem, como é que tá? Aí eu sento na cadeira, faço a tarefa, na hora do recreio, lá longe e tal, e eu fico na minha, porque... É, nada, não. Você gosta dela? É, eu gosto muito. Muito? Muito.